Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Só mais uma última dúvida aqui, que eu lembrei do Wagner Borges, que ele veio aqui, e ele falou que a vidência, você trabalha muito nesse chakra aqui da testa, né? Sim. E quando você trabalha na vidência e você trabalha esse chakra, você vê uma imagem projetada ou você vê na sua mente, tipo, um flash? É, traz no mental como se fosse um cinema, como se você estivesse assistindo um filme. Aí, a gente, aqui, eu vou puxando você, vou trabalhar na vidência. Aí, vem as informações como se fosse um cinema. Certo. Narrando a tua vida. Mas na cabeça, não fora, né? Tá. Mas também tem a visão, eu tenho tanto essa visão, como eu também consigo ter a visão física. E quando você vê esse cinema, são as coisas de fato, por exemplo, vamos supor que você, na vidência, você tá me vendo entregar uma pizza ou não. É um símbolo que você interpreta e aí você sabe o que quer dizer. Não, não são símbolos. Um exemplo, eu consigo, eu vou buscar, eu vou fazer a sua leitura. Pra fazer a sua leitura, eu vou entrar, eu entro pelo sexto chakra, olhando bem nos teus olhos e vou embora, vou mergulhando. Aí, quando eu mergulho, eu tô dentro de você, no seu mental, tô no seu ori, tô no seu mental. Aí, começa a vir as informações pra mim. Aonde começa a passar, aonde eu vou narrando a leitura. Certo. Vou fazendo a leitura. Mas de informação que eu vou recebendo, referente ao que eu vejo dentro de você. Mas você, quando você vê, quando você entra dentro de mim, que é expressão estranha, mas você consegue separar o que você quer ver? Por exemplo, agora eu quero ver futuro, agora eu quero ver passado? É, dá pra saber tudo, aí vai indo. Mas o que vem pra você, você que escolhe ou só vem? Só vem. Eles que me mandam. Entendi. Então, as informações, eles que me trazem. Eles me trazem a informação e eu jogo elas pra vocês. Certo. Então, eu recebo as informações, passo pra vocês. Audição, também a mesma coisa. Olha, isso, isso, isso. Então, nem sempre eu tenho com a evidência. Às vezes, eu tô com a audição. Eu sou médium de auditivo, né? E evidência. Certo. Eu sou médium de auditivo. 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 Obrigado.